Nesse vídeo a gente vai comparar o coletor da Easy Comfort tamanho S ou pequeno com o Luma Easy Cup tamanho colo médio longo intenso Esse é o Luma mais parecido com o Easy Comfort desse tamanho Como vocês podem ver eles tem basicamente o mesmo comprimento de corpo Esse daqui infelizmente está com o cabo cortado Esse eu não cortei o cabo ainda, mas com certeza esse cabo vai ser cortado em breve Mas como vocês podem ver o Easy Comfort tem um cabo Como vocês puderam ver no último vídeo o Easy Comfort tem um cabo um pouquinho mais longo do que os da Luma Sobre o diâmetro dos dois coletores me parece que é a mesma coisa Sim, o mesmo diâmetro, os dois tem diâmetros similares Todos os dois coletores tem quatro furos cada um de vácuo Os furos do Luma Easy Cup são bem grandes, retos, abertos Enquanto os do Easy Comfort são também retos, mas menorzinhos O que faz sentido, como esse coletor é um coletor mais molinho do que esse Ele ter os furos um pouco menores, garante que o vácuo seja um pouco mais eficiente Esse daqui como é um coletor mais rígido ele pode ter furos maiores de vácuo Quanto a maleabilidade, como eu estava dizendo, esse aqui é um coletor mais molinho Essa é a versão mais molinha dessa marca Eles pretendem lançar um Easy Comfort mais rígido também, uma versão mais rígida para quem preferir Mas ainda não foi lançado, então eu estou fazendo a comparação com esse daqui Então, como a gente sabe, os Luma Easy Cup são coletores mais rígidos Como vocês podem ver aqui A diferença da maleabilidade é enorme O Luma, realmente, o Luma Easy Cup é o coletor mais rígido que a gente tem nacional atualmente Então agora vamos partir para a capacidade dos coletores Que provavelmente vai ser bem parecida Então o que eu vou fazer, eu vou colocar a água no Easy Comfort E vou passar essa água até os furos do Luma Easy Cup E a gente vai ver qual a diferença de capacidade entre eles Então eu vou colocar sempre a água até os furos O Easy Comfort é um coletor que tem os furos bem baixos no corpo Então ele perde um pouquinho de capacidade por conta disso Os furos são aqui embaixo No caso do Luma, ele tem também os furos baixos Mas localizados um pouquinho mais alto no corpo do coletor Quase na borda E esse daqui é um pouquinho mais para baixo da borda O que faz com que o Luma Easy Cup tenha um tiquinho mais de capacidade Do que o Easy Comfort Como vocês podem ver A capacidade é basicamente a mesma Mas a gente vê que de repente dava preencher Colocar mais um tiquinho de água Aqui Para ela chegar nos furos Mas vamos lá Capacidades similares Quase a mesma coisa Como vocês podem ver Eles são bem parecidos um com o outro A certa malhabilidade Que realmente É uma diferença muito grande O Luma Easy Cup Nenhum dos Luma Easy Cup Usa Ranhuras Eles usam Todos tem essas pétalas Que é para você encaixar o dedo E ele não tem ranhuras Nada de alto relevo Ele é todo liso Em nenhum lugar do corpo Enquanto o Easy Comfort Usa Aquelas ranhuras Padrão mesmo Inclusive no cabo O cabo do Luma Também é liso Vocês podem ver em vídeos Mais antigos aqui no canal Fotos lá no Instagram Não deixe de ver as fotos de comparação Vão estar lá no Instagram do canal Arroba Papo de Copinho E é isso gente Até o próximo vídeo Tchau